Vizinhos Estranhos Episódio 1 Eu acho que vai até 4 episódios se eu não me engano Tá com a máscara cara Pai, o pai diz né Este vai ser o nosso novo começo Podemos finalmente esquecer o que aconteceu em New Jersey Por que não vai explorar o prédio e fazer uns amigos enquanto eu termino de arrumar aqui? Dá uma volta né A musiquinha tá bizarra A gente pode sair por aqui Quarto do sal, quarto do papai Vamos explorar o quarto um pouco Ele falou pra gente sair né Conversar com alguém e fazer amizades Casa do sal Um elevador Olá Por que está parado aí? Estou protegendo pessoas estranhas e intrometidas como você de ver o que não deviam Agora some Não sou pago para ser babá Nossa Bem chato esse policial né O que aconteceu naquele quarto? Coisas de polícia garoto Por que não volta para os seus pais? Quem dera Pensou ele O que disse espertalhão? Nada Foi o que eu pensei Moleque esquisito Idiota Resmungo Como é que é? Resmungos Resmungos Tá resmungando né? Bom Isso aqui eu já perguntei Na verdade eu queria escolher a opção ir embora Deixa eu pular aqui Ir embora Tá certo Vamos então no elevador Tentar sair Vamos Cartão de acesso para descer Vamos no 1 Tem uma estrelinha ali Alguma coisa deve ter Ou então a gente está no 1 Não a gente não estava no 1 Talvez é a saída Tem um cara aqui O que está acontecendo? Detetive Olá jovem garoto Você se mudou para cá hoje cedo? Sim senhor Eu já falei com seu pai Parece que vocês estavam fora do estado Quando tudo começou ontem à noite Um alívio sólido Como é que é? Alívio Um alívio sólido Isso é bom Um alívio sólido Tente não interferir por enquanto Está bem? Estamos investigando um crime sério Foi um assassinato? Não posso falar sobre isso Adeus Até mais Não tem ninguém Ele sai batendo na porta da casa dos outros Cara Bom Não é muito bem isso que eu queria fazer Vamos sair daqui? O que nos espera Não dá para sair Parece que tem que bater em alguma dessas portas mesmo Senhora Gibson Uma mulher verde? Sim O que você quer? É meu cedo para fantasias de halloween Não? É porque está com a máscara Moleque estúpido Que não Prestam para nada Resmungo Resmungos 102 Não tem ninguém em casa É Ele tem que fazer amizade Na verdade tem que ser batendo nas portas mesmo Se eu não me engano essa aqui a gente já bateu Falta essa A gente pode subir também no elevador né? Oh Adeus Que ab... Perdão Vamos recomeçar Olá Jovem senhor Novo residente dos apartamentos Addison 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 Quartes 402 Como posso ajudá-lo? Como você sabe quem eu sou? Eu sei de tudo o que acontece aqui dentro senhor É bom lembrar disso Posso entrar? Céus não? Eu levo a minha privacidade muito a sério Sei que compreende Claro Adeus Vamos para o segundo andar então Começamos do 1 né? Se eu não me engano a gente O Sally mora no quarto andar Vamos começar aqui no 201 Vamos para cá Só verificar se não dá para sair Parece que não Parece que não tem ninguém em casa 202 Não tem ninguém em casa Vamos para o 203 Não tem ninguém em casa 4 Sim Quem está aí? Charlie Olá Sou novo aqui Só queria me apresentar aos vizinhos Ok Entre Podemos entrar Oi Meu nome é Sal Acabei de me mudar para o prédio com meu papai Meu pai né O que diabos há com sua cara criança? Oh Eu sei Jovens e adolescentes Uma nova geração de liberdade de expressão Eu já fui jovem Sei como funciona Com Tanto Que não esteja envolvido com gangues Ou coisas parecida Não faz parte de uma gangue Faz? Não não Nada disso Maravilhoso Eu sou o Charlie Não mexa nas minhas coisas Senão Teremos problemas Sou colecionador sabe De várias coisas Essas coisas são minha família Então Se mexer com a minha coleção Está mexendo com a minha família Entendeu? Sim senhor Sem problemas Não vou causar problemas Bom saber Olhar Mas pode olhar Contemple a magnitude da minha coleção completa de glitter ponies Ter a coleção completa é uma rara conquista Pode admirar o quanto quiser mas nem pense em tocar O que são glitter ponies? O que são glitter ponies? Meu Deus criança você nunca assistiu mais glitter ponies? Arco-íris? Espetacular? Ah, é só a melhor série de televisão já produzida. Tem drama, ação, romance, comédia, tudo que você pode... E os pôneis? Ah, os pôneis? Nem me fale. Hum, é isso. Hum, não devo ter visto. Vou procurar quando estiver assistindo TV. Vai mesmo, confia em mim. Não vai se arrepender. Ok. Televisão. Bom, vamos sair. Pra cá acho que não tem mais porta não, né? Então vamos para o terceiro andar. Aqui o chão está molhado, não podemos passar. Aqui também. Oi. Ó, você é lisa, né, Celso? Desculpe, teve um susto. Você deve ser um dos caras do 402, não é? Com toda a animação de hoje, nem tive a oportunidade de te cumprimentar. É, somos só eu e meu pai. Meu nome é Sal. Bom te conhecer, Sal. Sou a lisa. Toma conta deste lugar, sabe? Mantendo as coisas de pé. Então se precisar de ajuda com alguma coisa, é só chamar, ok? Claro, obrigado. Não é de quê? 302, não tem ninguém em casa. Enfim, vamos para o quarto andar, onde nós... Não, vamos para o quinto. O quarto andar é a casa dele. Depois nós vamos no quarto. Eita, aqui está tudo quebrado. Aviso, este andar está a ser renovado. Para sua segurança, dirige-se a saída mais próxima. Nossa. Trancado. Trancado. E aqui parece que está trancado também, né? Só vou verificar. Aqui não está. Olá, desculpe. Achei que ninguém morava aqui em cima. Um cara estranho, bizarro. Olá, senhor. Você está bem? Interrogação. Você não devia ter vindo aqui. Desculpe, só estava tentando conhecer os vizinhos e... É um local sombrio. É um local sombrio, né? Este edifício, coisas horríveis acontecem. Você tem certeza que está bem? Mais alguém na porta batendo ali. E o cara sumiu, mas que... Sai. Banheiro. O banheiro está trancado. Vamos sair. O cara sumiu, mano. Será que a rapazinha continua andando para a direita? Porta está trancada. Janela fechada. Ok. Parece que não. Bem misterioso. Parecia mais um fantasma do que um cara. Vamos para o quarto andar? Bom, aqui tem um polícia. Aqui é a nossa casa. Será que tem um vizinho aqui do lado que seja... Não tão estranho assim? Não tem ninguém em casa. Bom, acho que nós temos que voltar, então. Bom, conhecemos os nossos vizinhos. Um povo estranho. Banheiro. Sacolas. Só algumas coisas que meu papai trouxe da loja. Nada importante. É uma casa bem grande, hein? Vamos dar uma olhada no banheiro. Se é alguma coisa que a gente pode interagir. Remédios para dormir. Meu pai ainda tem problemas para dormir depois que... Será que a mãe deles morreu? A mãe dele, né? Vamos no quarto do papai. Não sei se dá para entrar de... Ah, ele está aqui. Falar. Ei, menino. O que acha desse lugar? Pode não ser tão boa como a nossa antiga casa. Mas vamos fazer dar certo. Enquanto tivermos um ao outro, acho que conseguimos ter um bom lar aqui. Tenho saudade de New Jersey. Eu sei que sim, amigão. Mas tenta dar uma chance para este lugar. A escola começa em algumas semanas. E aí você vai poder fazer vários novos amigos. É, acho que sim. Eu sei que sim. Qualquer um teria sorte em te ter como um amigo, Sal. Obrigado, pai. Tenho saudade da mãe. Sim. Eu também, parceiro. Eu também. Tente não se meter em encrenca. Parece que ele conhece o filho. Vamos entrar aqui no nosso quarto. Tem um gatinho. Gizmo. TV. Opa. Gearboy. Eu estava procurando isso. Vou falar com o gatinho. Gizmo. Parece que já se sente em casa, Gizmo. Deve ser bom. Bom, nós pegamos um videogame. E agora vamos fazer o que com esse videogame? Gearboy. Coisas. Explorar edifício. Objetivo, né? Gearboy. Mas parece que precisa de pilhas. Bom, eu já explorei o edifício. Será que falta alguma coisa lá em cima ainda? Precisa de um cartão de acesso para descer. Vamos lá no último andar de novo. Será que tem algum cartão de acesso aqui no chão? Ou talvez devemos falar com aquele policial ainda. A última opção que não escolhemos. O banheiro ainda está trancado. Vamos falar com aquele policial. E se a gente consegue irritar ele. Vamos lá. Vamos lá. Olá. Quem é você? Sou sua fodendo foda madrinha. Não está vendo? Sou um agente da lei. Então é bom que me respeite. Ah, parece que ele é um otário mesmo que está ali parado. Será que a gente consegue pegar algum cartão de acesso para descer em algum lugar aqui em casa? O objetivo é explorar o edifício. Vamos ver se a gente encontra algum cartão de acesso no quarto do pai. Ele não deixa a gente passar. Onde é que estava aquela mulher limpando? No terceiro? Vamos lá nela. Aquela parece ser amigável. Dá para empurrar isso aqui? Não. Tem alguma coisa ali do lado. Tem alguém. Ei, Elisa. Ei, Sal. Como vai? Há quanto tempo você trabalha aqui? Na verdade, eu não só trabalho aqui, como moro aqui. Por isso estou disponível 24 horas, né? Para qualquer pedido de manutenção urgente. Apesar do que os outros dizem, este edifício é maravilhoso. Fico feliz por estar aqui. E olha que já fazem 10 anos. Parece ser bom no lugar. Pode crer. O que os outros dizem sobre este edifício? Ah, certamente todo tipo de coisa. Este edifício já tem bem mais do que 100 anos, sabe? As pessoas sempre reclamam de uma coisa ou outra. Mas você nunca vai me ouvir reclamando. Sou uma mulher de ação. Se eu vejo um problema, eu resolvo. Sim. A maioria das pessoas parecem reclamar muito de coisas pequenas. Não dá para se preocupar demais com os detalhes, Sal. Isso não é a vida, sabe? Tem razão. Vai por mim. Foca nas coisas boas, o que te faz feliz nessa vida e põe tuas origias nisso. Mudar de assunto. Então, sabe alguma coisa sobre o que aconteceu no 403? É uma pena que você e seu pai tenham tido esta primeira impressão. Juro que normalmente as coisas não são assim tão terríveis. Coitada da senhora Sanderson. Quem é a senhora Sanderson? Não liga para isso. É melhor não ficar pensando em coisas tão horríveis. Tem algo divertido para se fazer aqui? Tem algo divertido para fazer aqui? Quer saber? Eu tenho um filho. Mais ou menos da sua idade. Acho que vocês dois se dariam muito bem. Ele está lá embaixo do nosso apartamento. Deberia, devia ir se apresentar. Claro, vou lá dizer oi. Ótimo. O nome dele é Larry. E ele estará no porão e diz que eu te mandei lá. Você precisa de um cartão de acesso para chegar lá. Aqui, pega esse. Tem a mão de sobra. Legal, obrigado. Esse edifício é assombrado? Sal, querido. Já acudei dos apartamentos há muito tempo e nunca vi fantasma ou duendes. Isso é só a imaginação fértil das pessoas. Doces e filmes de terror demais. Até mais. Então, agora nós temos o cartão de acesso. Podemos descer e ver quem é esse filho dela. Máquina de lanches. Um montão de doces e besteiras. Mas não sou com fome. 1B. Lavadeira. Nossa, estou mesmo com vontade de usar isso. Pontinho, pontinho. Nada para fazer aqui. Então, vamos entrar naquela porta. 1B. Eu acho que é só isso que a gente pode fazer nesse momento. Aqui é a casa dela. Ela mora lá embaixo, cara. Maneiro. Ih, mano. Que porra foi essa? Fugiu do espírito. Keep out. Quarto do Larry. Olá. Quarto da Lisa. Saiu entrando a casa dos outros. Então, vamos lá. Keep out. Sim. Ei. Uh. Larry. Sua mãe disse que para eu vim me apresentar. Acabei de me mudar para o quadro 102. Ah. Oi. Entra. A porta está aberta. O menino é artista, hein? Quase da sua idade. Maluco grandão. Uau. Que máscara foda. É prostética. Oh, merda. Desculpa, cara. De boa. Já estou acostumado com muito pior que isso. Fico até feliz que gosta dela. Então, você não tem, tipo, uma cara aí da trás. O que aconteceu? Prefiro não falar sobre isso. Tudo bem. Mudando de assunto. Me chamo Larry. Moro aqui embaixo com a minha mãe. Me chamo Sal. Meus amigos me chamam de Sally Face. Acabei de me mudar com o meu pai para o meu pai para o meu pai de New Jersey de New Jersey. Sally Face. Acho que eu não tinha amigos decentes, para ser sincero. Então, quando começaram a me chamar assim, pensei que se eu adotasse o nome, os filhos da puta não pudessem usá-lo contra mim. Você é um cara complicado, né, Sal? Bem. Você é um cara complicado, né, Sal? É bem estranho gostar disso. Vamos nos dar extremamente bem. Ah, isso foi o que sua mãe disse. As mães sempre têm razão. Por que você vive no porão? A minha mãe diz que sempre que é para proteger o edifício dos... A minha mãe diz sempre que é para protegermos o edifício dos ratos. Mas tenho quase certeza que este quarto fica de graça porque fazemos a manutenção. Ah, é de graça que eles moram. Mas é de boa. Eu não reclamo. Posso ouvir música quanto alto eu quiser quando ela não está. Boa? Sim, é como minha própria bate-caverna. Gostei da camisa. Valeu. É SF de Sally Face. Ah, sim. Eu tenho a minha própria linha de moda, então. Haha, na verdade é uma banda metal chamada Sanity's Fall. Gosta de metal? Não sei. Oh, essa resposta vai mudar. Só sente essa música. É o primeiro single deles. O álbum completo sai há alguns meses. O que aconteceu no 403? Shhh, fala mais baixo, cara. O que? O que foi? O assassino está no edifício. Como você sabe disso? Eu vi o que aconteceu. Você está drogado? Quem me dera, cara. Foi merda assustadora. Sabe quem é o assassino? Sim, foi o Charlie. Aquele grandão esquisito de 204. Ele estava usando luvas, por isso não deve ter conseguido impressões digitais. O que aconteceu? Eu estava ajudando a senhora Sanderson com a privada entupida. Estava terminando quando vi ele entrar gritando como um maluco. Eu sei o que você fez. O Erma me contou tudo. Sua vadia estúpida. Ela tentou o calmar. Alcalmar, né? Mas antes de conseguir falar duas palavras, ele já estava cortando sua garganta. Entrei em choque. Estava paralisado de medo, cara. Só olhando pela fresta da porta do banheiro. Mas enfim, aconteceu tão depressa. Ele limpou tudo e depois foi embora. Não sei como, mas ele nem me viu. Ainda não contei a ninguém. Nem a minha mãe. Mas confio em você. Conheceu ele agora e confia? Não devia ele falar com a polícia? Já tentei falar com aquele detetive. Mas ele não escuta. A não ser que eu tenha provas. Como se a minha palavra não fosse suficiente. Vamos mudar de assunto. Qual é a do cara do 103? Esse é o senhor Addison. O dono deste lugar. Acho que nunca o vi fora do quarto. Fala sempre pela portinha do correio. É um cara legal. Mas é meio estranho. Ah, e se disser chá, Addison, por favor e obrigado, ele te dá uma xícara do seu famoso chá. Ok. Eu odeio, mas parece que os adultos adoram. Tá certo. Acho que não tem mais nenhum assunto para falar com ele. Rádio. O que é essa coisa? Isso é um rádio de polícia. Consigo ouvir as conversas deles. Como caras conseguem isso? Isso é uma história para outro dia. Mas aí, você me deu uma ideia. Se eu fizer uma chamada falsa, talvez eu consiga distrair tempo suficiente para entrar no 403. Talvez a gente consiga encontrar provas para mostrar aquele detetive. Algo que ele não estivesse procurando. Cara, não deu para me ler. Bem, eu tenho de fazer o chamado aqui de baixo. Só estou brincando contigo. É claro que eu vou. Já quero olhar aquele quarto há um tempo. Ótimo. Então, qual é o plano? Eu vou denunciar um assalto a um banco com reféns. Deve ser suficiente para afastar os policiais por um tempo. Acho que isso nos dará uns minutos até eles descobrirem que não era real. Você tem que estar lá em cima quando eu fizer isso. Não podemos dispersar tempo. Podemos usar os walktalks para nos comunicar ao tempo todo. Assim, também posso avisar quando os policiais estiverem voltando. Parece ser um bom plano. Mas mando banco para uma posta de gasolina e uma farmácia para ser mais realista. Hum, é, tem razão. Boa ideia, Sari. Toma, leva isso. Vai para o seu quarto e me avisa quando estiver pronto. Só aperto o Y para me chamar. Ok? Quadro. Gosto dos seus quadros. Ah, valeu, cara. São minhas paixões. Paixões. Ok. Vamos voltar para o quarto. Talvez dá para falar com o pai agora. Uma outra coisa. Quarto andar, né? 402. 402. Ah, vou verificar. Pelo menos ele está tentando agora não se afogando em bebida. Nem desistindo da vida. Ou de mim. Ei, uma moeda. Ah, já é uma moeda. Pode comprar agora besteiros naquela máquina lá de baixo. Ok. Na verdade agora nós já podemos apertar o Y. Ok. Estou no meu quarto agora. Certo. Vamos lá. Vou fazer a ligação. Me dê um segundo. Ok. O que está feito? Eu ouvi alguns barulhos do andar de cima. Então acho que funcionou. Vai ver se consegue entrar no 403 agora. Opa. Já achei que eu tinha saído. Aqui a gente sai. Vamos ver se dá para entrar agora. Ah, o policial foi embora. Caramba. Ele não limpou muito bem isso aqui não, hein? Examinar. Tem uma mesa de café quebrada com alguns livros. Parece algo importante. Acho que é só tralha. Está bem. Então continua a procurar. Tem que ter alguma coisa. Ok. Isso aí a gente já examinou. Examinar. Cara, isso é bem doentio. Eu que o diga. Há umas figuras. Parece que uma está faltando. Consigo ver uma falha na mancha de sangue. É isso. Já sei como vamos pegá-lo. Sai daí e vem para o portão. Porão. Ele tinha uma coleção, né? A Sanderson e o Charlie colecionavam aqueles brinquedos esquisitos. São obcecados por aquelas coisas. A senhora Sanderson conseguiu um super raro. Ela estava me contando enquanto eu consertava a privada dela. Aposto que o Charlie não resistiu e roubou o brinquedo. Na verdade, não me surpreendaria se fosse esse motivo pelo qual ele o matou. Ele a matou. O cara sempre me deu arrepios. Há alguma coisa perturbadora nele, sabe? Cara, isso é loucura. Ele definitivamente tem que ser preso. Não podemos viver com um assassino. Exatamente. É por isso que você tem que ir ao quarto do Charlie e encontrar aquele brinquedo. Espera aí. Por que eu? Eu já entrei escondido no 403? Charlie não gosta muito de mim. Nunca me deixaria entrar. Até já me acusou de roubar doces. Doces? Gordo escroto. Ok, ok. Eu vou. Não vou conseguir dormir se não for. Agora sim. Você é o cara, Sari. Aqui. Pega esse saquinho. Pode pegar o brinquedo e guarda aqui dentro sem ter que tocar. Porque tem a sensação que você já fez isso antes. Pior que não. Só assiste TV demais. Tá certo. Quase tem que entrar no quarto do cara. Do assassino no caso. É. É um jogo legal. Uma história. Muita coisa pra ler. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só comentar aqui embaixo pra mim continuar com esse capítulo. Compartilha o vídeo. Até a próxima. E tamo junto. Queixas. Tchau. Tchau. Amém.